Deputado bancada Fretelen, Antonino Bianco, lhe disse discussão ao orçamento geral do Estado, que na região do Arunulo Resimida, ia fazer especialidade, questiona a liderança do presidente do Parlamento Nacional. Aniceto Guterres também dirige discussão. La baseada de guiaum deve aprovar o líder bancada. 22 artigos da lei do OZE, significa que até 17 artigos seita hak dasa canceleia, lori tempo. Além de vice-sefi bancada CNRT, Deputado Patricino Fernandes Ateten, e além de Laos Buatfong, tamba tuir CNRT violação môso há o início lidera mesa. O presidente do Parlamento é eleito forçadamente, eleito-leito regras constitucionalmente, esbêa turna. E no lidera mesa, ini karakter magidaneiro, karakter magidaneiro, la cumpri rezimentu, la cumpri gai ahumça, nabut normal, nabut basira, nabut pai pai, nabut precisajaga, ala komentar yukonuza. Mas que une sefi bancada Fretelen, Deputado Francisco Miranda Branco, Acrescenta, deputado Roto ia direto a questão da plenária. Benjira observa o ato balão da luz. Ronuné, presidente do Parlamento Nacional. Aniceto Guterres nos declara ser rigoroso o livro e o processo de discussão. Zeman tenta a to confirmar direta, mas ela consegue. Tamba se fez segundo órgão soberano, ocupado o disco sem orçamento. Fátima Pereira, Helio Gayo, Jemen.